Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui entrando um pouquinho antes pra ir conectando com o pessoal Tô muito feliz, eu não sei se vocês têm percebido eu tenho feito as lives de uma forma mais espaçadas então não é toda semana que eu tô fazendo live eu tô tentando planejar as lives com mais calma e oi, gente, uma amiga minha de faculdade está aqui seja bem-vinda, Iliana também só gente boa entrando então eu tô tentando organizar mais essas lives pra tentar trazer assuntos que a gente consiga fazer reflexões maiores, reflexões mais profundas que a gente consiga trazer uma mensagem guardar uma mensagem quando a gente sair daqui e a Isabela, convidada de hoje, já chegou ela vai entrar aqui e pode pedir pra entrar, Isabela pronto agora acho que a gente ela tá entrando então vamos mandando coraçãozinho pessoal que a gente vai aumentando o alcance da live oi Isabela, tudo bem? Boa noite tudo bem, doutora? Boa noite, que bom estar com você eu que tô muito feliz com a sua presença eu tenho acompanhado o seu trabalho há bastante tempo e eu vou te contar já já o motivo disso provavelmente você não sabe mas eu quero que você se apresente quero agradecer imensamente por ter aceito o convite tô muito contente se apresenta pro pessoal e depois eu vou te contar o motivo de eu ter chamado você com tanta alegria tô curiosa e já agradeço antecipadamente o convite doutora, se me permite deixa eu já compartilhar uma coisa que eu aprendi há pouco tempo quanto mais corações a sua audiência enviar mais o Instagram entende que o assunto é relevante então, gente, vocês que vão nos acompanhar obrigada pelo tempo, pela escolha com tantas lives acontecendo vocês que vão ficar aqui conosco pela próxima quase uma hora enviem corações pra nós não precisa enviar pizza sabe? Não precisa enviar vinho é só enviar uns corações bom, coração já é muito bem-vindo sempre doutora, obrigada pelo convite quando eu entrei na sua página eu fiquei muito tocada com as aspas que você tem lá escute seus pacientes eles têm as respostas eu fiquei profundamente feliz inclusive por essa conexão e lhe digo mais já assim de cara eu tenho a impressão que lá em 2016, 17 antes de eu ter tido o diagnóstico da síndrome de burnout se eu tivesse tido a oportunidade de estar com uma médica integrativa muita coisa teria sido evitada isso não é propaganda não, tá gente? tô conhecendo a doutora Sabrina agora mas é porque por tudo que eu vivi depois descobri eu tenho certeza que um médico integrativo iria olhar todos os exames o sujeito um ser humano como um ser integral e não partes porque senão você vai tratando partes até que em algum momento você entende que opa não somos partes somos um inteiro é isso Isabela é comunicadora e produtora de conteúdo recebeu o diagnóstico de síndrome de burnout e vem ajudando milhares de pessoas a entenderem melhor sobre saúde mental e a autora do livro dá um tempo que no final você vai falar bastante sobre isso que eu tô super interessada tá bom o que eu quero te contar que foi o ponto chave eu acho da nossa conexão eu sou oncologista e em 2015 meu pai que é mastologista teve diagnóstico de câncer de mama então eu costumo dizer que ele deve ser o único homem mastologista do planeta Terra que teve câncer de mama eu ia perguntar agora seu pai? meu pai mastologista e foi a partir do que eu vivi com meu pai como familiar de paciente que eu escrevi um livro baseado nas nossas trocas de whatsapp em uma forma de diário contando como é que foi viver o outro lado e eu achei que eu tava escrevendo isso pros profissionais de saúde entenderem o que eu vivi há tanto tempo e só entendi quando eu vivi na própria pele só que o alcance do livro foi enorme pra familiares de pacientes e pra pacientes porque quando eu falo o que eu senti o que eu falo quando eu falo o que eu vivi muitas vezes eu dou voz ao que o outro sente muitas vezes não sabe usar as palavras e conseguir superar isso sabe e aí eu comecei a procurar um novo caminho pra mim que eu conseguisse abordar o paciente diferente de uma outra forma e foi quando eu encontrei a medicina integrativa e a base da medicina integrativa é o paciente olhar pra dentro de si se encontrar no meio da sua história e começar a criar novos hábitos ter o autocuidado sabe essa é a base e assim a gente previne doenças e assim a gente consegue diminuir o risco do câncer voltar quando a gente é diagnosticado e foi aí que a gente se encontrou virtualmente eu me encontrei contigo quando duas pessoas vivendo uma história de uma hora pra outra que não é de uma hora pra outra viram essa chave e começam a ajudar o outro através da sua história e aí você fala sempre de autocuidado e também de burnout que é uma coisa que eu vivo sempre na minha rotina e aí eu te passo a palavra frente a tudo isso que eu vivi uau como é que está o seu pai meu pai está bem rabugento mas já está trabalhando no meio da pandemia eu tentei amarrar ele um tempo na cadeira não consegui por muito tempo agora ele já está atendendo os pacientes mas está bem graças a Deus Sabrina eu sinto pelo que aconteceu com o seu pai e ao mesmo tempo é inevitável dizer como certas coisas que no primeiro momento são chocantes nos deixam muito afobadas desesperadas mas depois a gente sempre vai entender o porquê daquilo porque o que você estava dizendo do seu pai é mais uma prova de que nós precisamos abolir aquela ilusão de que nunca vai acontecer nada com a gente só vai acontecer com o outro e não e está aí a história do seu pai e a minha história ela tem semelhança porque quando eu comecei a escrever o meu livro dá um tempo no início de 2017 eu queria propor uma reflexão para as pessoas não adoecerem com o excesso de estresse que vem deste excesso de agenda que a gente tem que é querer fazer muito mais coisa ao mesmo tempo então vem outra ilusão o de multitarefa a gente sabe o cérebro consome muito mais energia e você não faz de forma excelente tudo o que você acha que você está fazendo então lá em 2017 a minha intenção era essa eu juntei 150 entrevistas para falar sobre isso e aí o que aconteceu eu não vi o meu burnout chegar eu entrevistei pessoas que tiveram burnout eu ouvi o assunto burnout sem o nome porque muitos médicos ainda imagina então anos atrás ainda não tinham a noção do nome do nome eu ouvi de tudo de vários entrevistados músicos conhecidos padres e tal então por exemplo eu tive um piripaque eu tive um surto eu tive uma estafa e quando você analisa o antes dessas palavras você percebe que bom a chance de ser um burnout é muito grande mas ok depois de ter entrevistado toda essa turma eu vivi a síndrome de burnout na pele então agora ou seja quatro anos depois eu concluí este filho literário este livro a minha intenção não mudou mas agora é como você agora eu consigo transmitir a mensagem e ainda aprovo galera é isso aqui entendeu não tenha dúvida não tenha dúvida então a minha história na verdade eu ganho um novo caminho na minha profissão depois que eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout e aproveito agora nós estamos com uma audiência boa se você me permitir também eu compartilho essa live lá no meu canal no youtube Isabela Camargo Real é muito importante que as pessoas saibam que é muito possível ter um diagnóstico ter um problema de saúde e ser saudável hoje a minha missão doutora é mostrar isso para as pessoas como você falou meu pai está bem eu estou muito bem só que eu já sei o que eu preciso fazer para ficar mal então a decisão agora é minha se eu vou continuar naquele esquema que eu já sei que vai me fazer mal ou não então eu precisei viver essa experiência em 2018 veja no dia 14 agora vai fazer dois anos do diagnóstico mas se eu considerar o que eu vinha sentindo antes foram dois anos de tratamentos isolados medicações isoladas mas tudo num corpo só e aí quando chega o diagnóstico significa que o corpo fala agora deu então depois desses dois anos com muitos tratamentos e tudo mais eu estou aqui voltei a trabalhar na Rádio Bandeirantes produzo meus conteúdos diariamente e essa é uma mensagem importante para todos que estão aqui que não é só o burnout mas qualquer diagnóstico que você tiver tudo bem a doença não é uma punição a doença é uma consequência de uma série de fatores que a gente vai ouvindo o sinal mas não dá atenção vai jogando debaixo do tapete só que assim é muita insensatez a gente deixar a nossa saúde para lá a nossa saúde para depois porque depois pode não chegar depois pode ser tarde outro dia eu fiz uma live doutora com uma médica gerontóloga para a gente falar sobre longevidade e aí eu falei assim mas muita gente não quer ir no médico porque diz quem procura acha e aí ela falou sim claro que acha mas é melhor achar antes e conseguir pegar no início de qualquer coisa que seja do que depois né exato eu falo muito que a gente por exemplo com câncer de mama que é onde eu atuo mais né quando a gente diagnostica cedo a gente consegue ter até 90% de cura sabe hoje eu estava ouvindo o seu podcast na Jovem Pan e eu vi uma coisa muito interessante que eu falo muito nas minhas aulas que a gente vê que tem farmácia sendo aberta a cada esquina né e ao contrário do que se espera com tanta farmácia cada vez tem mais gente doente né então lá você fala essa questão né que a gente fica buscando remédios remédios e a resposta está dentro da gente né então com isso eu entro um pouco no tema autocuidado como é que foi esse gancho né de você ter vários sintomas buscar alguns remédios chegar no diagnóstico e começar o mergulho para dentro né essa viagem linda que a gente consegue fazer às vezes perfeito deixa eu só aproveitar aqui duas mensagens né oficial outubro rosa niterói quem acha trata adorei tá já vou incluir isso aqui na minha fala e aqui o Adão ele fala seu aspecto está ótimo Adão o meu aspecto está ótimo porque fora eu estou realmente transmitindo o que está dentro né eu não tenho como produzir tanto conteúdo como eu tenho feito se eu não estivesse realmente bem para fazê-lo né por muito tempo eu tentei produzir usei uma força colossal e entendi não pera lá vamos fazer uma pausa vamos né vamos nos recuperar e depois a gente volta então eu não teria como estar aqui sem ter a certeza de que a minha experiência pode contribuir para outras pessoas agradeço também aqui ó Maica Vitiligo Meu Lugar ao Sol uma pessoa também fantástica minha doutora para depois você falar faça conexão entre vocês mas vamos lá eu digo no livro que se você se permitir se conhecer o máximo que pode acontecer é você chegar no lugar mais longe que você já foi porque a gente está se distraindo e buscando subterfúgios e terceirizando as responsabilidades de tudo e não quer aceitar que nós temos um cérebro que sofre todas as consequências de tudo que eu fizer vou dar um exemplo aqui doutora sabemos que se nós exagerarmos na gordura onde essa gordura vai se acumular eu vou ver no corpo certo só que como essa caixa maravilhosa nós não estamos vendo dentro a gente não percebe né logo de início as consequências do que nós vamos fazendo eu não estou dizendo isso a gente eu não estou agora uma santa da agenda livre e sabe medico o dia inteiro longe disso inclusive eu também gosto de frisar isso sabe doutora é um exercício diário uma vigilância constante porque a partir do momento que você investe tempo em você automaticamente você vai ter que aliviar a sua agenda e aí entra uma das grandes origens de muitos problemas de saúde doutora aí você me corrige né que é o excesso de estresse vivemos estresse desde o tempo das cavernas mas não é possível que a gente ainda tem que dizer né para as pessoas que estamos fazendo muito mais coisa dentro do mesmo tempo que nós tínhamos antes né e se eu manter a minha mente ocupada com muitas atividades ela vai espanar e aí vem uma outra crença olha quantas janelas eu estou abrindo aqui que nós precisamos também reconsiderar né cabeça vazia oficina do né completem a frase nem gosto de falar porque parece que se você parar por alguns instantes por algumas horas você está cometendo um crime você está deixando de produzir você está deixando de fazer algo você está perdendo algo e é nisso doutora que a gente está indo para números cada vez mais chocantes né de doenças relacionadas à saúde mental não adianta a gente fugir não adianta bater o pezinho ai esse assunto porque é uma loucura eu queria saber quando doutora que os médicos separaram a mente do corpo que aí você fala saúde física e saúde mental gente acorda é saúde né porque tudo que você faz vai interferir no seu corpo aí eu estou falando de corpo porque a nossa cabeça também faz parte do corpo tá eu estou falando assim Sabrina só para você ver quais são as consequências né de uma pausa voluntária eu vivi uma pausa involuntária eu senti milhares de avisos mas eu não ouvi eu não eu não considerei tive que fazer uma pausa involuntária eu me afastei do meu trabalho depois quando eu voltei eu fui dispensado do meu trabalho ou seja um monte de situação que eu não estava querendo nem esperando depois disso junto então com a minha mensagem eu preciso dizer para todos que estão aqui ou você faz uma pausa voluntária ou você vai fazer uma pausa involuntária então essa foi a primeira lição e se eu tivesse aqui doutora 30 segundos de live eu diria uma palavra só na prática tá bom Isabel então na prática como é que a gente pode começar o autocuidado se eu tivesse 30 segundos eu diria durma aliás 3 segundos durma porque depois de todas as pesquisas que eu fiz e do que eu vivi eu tenho certeza que essa falta de horas de sono é a causa de muitos males que nos aflige eu não preciso sabe Sabrina buscar em Harvard onde quer que seja isso eu só preciso ouvir como você fala escute seus pacientes eles têm as respostas é só ouvir todas as pessoas que eu converso Sabrina e eu pergunto sobre o caminho do próprio burnout mas é unânime está dormindo menos do que deve está dormindo menos do que precisa isso é a primeira coisa tá gente que é o que você você vai tirando o tempo da sua agenda de dormir para dar conta de outras coisas então na prática para mim hoje Sabrina pode tirar qualquer coisa menos minhas horas de sono então eu aprendi na prática que neste meu autocuidado e autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você o sono é fundamental segunda coisa que a gente abre mão quando está trabalhando demais primeiro sono segundo a nossa alimentação quem nunca fez um lanche rápido comeu em cima da mesa e ainda fala nossa tive que almoçar correndo né doutora esse tempo de alimentação compromete demais o funcionamento do cérebro os neuros sempre me falam você precisa de duas coisas para funcionar bem o cérebro glicose e oxigênio aí entra outra coisa que a gente está fazendo muito mal que é respirar então coração acelerado gente é quando está apaixonado viver o dia inteiro com o coração acelerado não significa uma boa coisa né você sabe só te interrompendo quando você falou do sono do conselho de três segundos eu achei que você ia falar de respirar porque ninguém respira né ninguém faz né mas está aí na fala gostei geralmente nas lives eu quando lembro eu peço gente vamos chegar como diz o interior vamos chegar respira ó escolhemos estar aqui então para a gente assimilar melhor as informações prestem atenção na respiração de vocês pronto para mim isso é meditação viu Sabrina é prestar atenção na respiração e ver se esse ritmo está coerente né com a vida que você quer ter a vida eu muito tempo eu vivi como se eu estivesse naquelas gincanas sabe aquelas gincanas que tinha na TV que a pessoa saia do início da brincadeira e tinha que chegar lá com a bandeirinha fazendo um monte de coisa rápida eu vivi muito a minha vida com esse sentimento que eu tinha que colocar a bandeirinha lá no final da gincana no menor tempo possível então a respiração é fundamental eu prefiro sempre começar com o sono Sabrina porque é uma coisa que muita gente abre mão porque acha que dormir é perder tempo né que vai dormir menos para produzir mais no dia seguinte porque está com uma agenda muito cheia então o sono então vamos lá na prática o que é autocuidado coisas básicas primeiro primeiro dormir comer respirar de uma maneira que esteja coerente né lazer e atividade física que você também vai abrindo mão por conta do excesso de trabalho os convites vão se tornando cada vez mais indigestos né você até se irrita tipo não gente eu não posso eu não tenho como e o lazer né e atividade física aí eu não vou tirar agora eu não vou ensinar o padre a rezar a missa aí a Sabrina vai falar muito melhor mas considerando que a síndrome de burnout que é uma 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 das consequências de tudo isso que eu estou falando fora depressão ansiedade os outros transtornos outros problemas relacionados à mente é por conta desse estilo de vida que nós temos então eu prefiro primeiro focar nesses cinco e aí vão ter outras pessoas que vão falar assim ah eu gosto de fazer massagem a unha faz parte do meu autocuidado lindo mas não deixe de dormir não deixe de almoçar pra fazer a unha né e quantas aqui de nós já não fizemos comemos um sanduíche fazendo a unha pra encerrar Sabrina eu vou passar aqui pra você a palavra mas pra encerrar uma outra coisa importante também se não vão achar lá vai agora né tá com tudo sob controle não como eu já disse não é um exercício diário mas você ter consciência aí você faz as escolhas de uma maneira mais saudável se eu exceder um dia uma semana tudo bem se eu não tenho escolha tudo bem né uma semana se eu convidava pra ser madrinha de um casamento né aí eu vou lá tenho que fazer a unha eu preciso tenho o que agora não fazer disso uma rotina é que é a resposta então ficou uma noite sem dormir por conta de um projeto especial ok teve que comer em cima da mesa um dia que teve que entregar algum trabalho ok mas fazer disso uma rotina é que é o problema é eu tava nesse mesmo podcast né eu fiquei encantada eu fiquei ouvindo eu fiquei ouvindo e fiquei encantada com vários pontos que você fala e a gente tá vivendo essa infodemia né essa quantidade de informação o tempo todo e você fala uma coisa engraçada que é óbvia né mas assim o sol tá ali do mesmo lugar os planetas tão todos girando na mesma velocidade você fala que você viajava de carro pra sua cidade e agora você viaja de carro de avião e você ganha muito tempo nisso e cada vez a gente tem menos tempo né e essa é a questão que a gente tem que parar pra pensar por que que cada vez a gente tem menos tempo e uma segunda coisa importante que eu sempre falo com meus pacientes é assim se coloque na sua agenda né que a gente tá preocupada com o trabalho com o filho com o marido com a comida mas onde tá a gente na nossa rotina né então quando as vezes os pacientes falam da massagem né que faz e sente prazer você citou é o momento que ela para né é o momento que ela para e tá sozinha com ela mesma né e o terceiro ponto da sua fala que é importante é o que eu chamo de autocompaixão né que assim a gente sabe que 80% dos pacientes quando orientados a mudar seus hábitos de vida eles não conseguem né e aí a gente eles ficam frustrados né e a gente tem que entender que mudar hábito de vida fala sobre mudar uma cultura que vem desde porque a pessoa é criança no seu círculo familiar né no seu círculo familiar e ela não consegue ficar frustrada e vai piorando os hábitos né então assim não conseguiu de primeira tudo bem vamos aos poucos vamos traçando metas e aí vem minha pergunta né por que que tá tão difícil a gente a gente perceber e a gente conseguir mudar você assim você percebeu isso em você a gente ouve as pessoas falando disso né mas o que será que tá acontecendo né que trouxe esse padrão que a gente tá vivendo hoje em dia muito bem essa é essa é a pergunta que todos né queremos a resposta Sabrina uma observação é assim como seu pai eu sabia o que podia acontecer todos nós sabíamos o que pode acontecer a grande questão é eu posso prevenir ou eu vou ter que pagar pra ver a gente não precisa mais pagar pra ver é o que eu coloco no livro e aí eu vou já dar sua resposta eu não preciso mais pagar pra ver eu não preciso mais comer uma pizza pra saber que aquilo não vai me fazer bem uma pizza inteira tá gente eu com dois pedacinhos tá ótimo é isso que eu quero dizer né a informação não muda comportamento isso é um fato né mas a informação com reflexão pode gerar o início de uma mudança de hábito comportamento e aí sim você vai mudar o seu estilo de vida o que acontece Sabrina e eu falo lá no livro é o seguinte eu fiz muitas pesquisas e eu consigo chegar a três séculos antes de Cristo com pessoas reclamando da falta de tempo três séculos antes de Cristo era relógio de sol naquela época tá então lá já tinha gente tá lá no livro reclamando da falta de tempo então o que aconteceu de lá pra cá a evolução de muitas coisas comunicação transporte e tudo isso fez com que as informações as mercadorias tudo circulasse mais rápido é evidente é evidente então se eu tenho hoje um forno de micro-ondas que me deixa fazer comida mais rápido eu tô substituindo o que? um forno comum esse forno comum já substituiu um forno a lenha então se eu der passos pra trás pra entender o que que tinha antes do que eu tenho hoje você vai entender que várias gerações várias civilizações viveram os seus incômodos com esta tecnologia que nos otimiza a tempo agora ninguém recebe um deixa eu dar um exemplo aqui ninguém vai comprar uma passagem de avião e vai ter lá olha se você fosse pra esse destino de carro você estaria gastando tantas horas o que que você vai fazer com essas horas a mais? você vai descansar? você não vai descansar você vai fazer mais coisa dentro dessas horas sabe? é disso que eu trato no livro eu tô falando sempre do livro porque não tem como eu dissociar o que eu vou falar das pesquisas então respondendo a sua pergunta por que que nós estamos cada vez com menos tempo é porque nós estamos fazendo mais coisa com o mesmo tempo e aí não adianta culpar o governo o planeta o sol a via láctea não adianta né? eu falei com físicos falei com cosmólogo que é o especialista que entende né? do universo nós não estamos falando de nada sobrenatural nós estamos falando de coisas reais é só dar um google só estudar um pouquinho que você vai ver então eu peço um exercício muito simples pra quem acha que tá com pouco tempo olha a agenda olha a agenda eu tô com uma agenda de 24 horas ou de 36? porque se eu tô sobrecarregando as minhas tarefas eu vou ter que tirar de algum lugar e aí de onde eu vou tirar primeiro? das horas de solo tá? então a resposta é estamos fazendo mais coisa com menos tempo o que que eu faço com isso? se organiza nós teremos que nos organizar nós teremos que nos atualizar eu falo muito sobre isso atualização de identidade né? você Sabrina deve atender muitos pacientes que ao longo de tempos não sei acompanha alguém por muito tempo e é evidente que o nosso corpo vai mudando a cada ano então não adianta eu querer ter uma agenda hoje com as condições de saúde que eu tinha 10, 20 anos o tempo de recuperação é totalmente diferente percebe? então eu preciso hoje saber quem eu sou Isabela hoje tem tantos anos eu preciso de tantas horas de sono eu preciso comer x tipo de alimento eu posso fazer isso eu não devo fazer aquilo isso é atualização de identidade e não ficar naquela patinação sabe? batendo o pezinho assim mas antes eu fazia assim aceita que agora é diferente você pode fazer coisas incríveis mas você vai ter que se olhar pro espelho aliás se olhar no espelho e olhar pra agenda e ver se tá fazendo sentido sabe uma coisa engraçada que você me fez lembrar engraçada não é na verdade mas que acontece muito no meu dia a dia os pacientes às vezes fazendo quimioterapia fazendo tratamento e assim eu sempre falo que comunicação não é só que o paciente fala na verdade 80% tá no corpo que fala em posturas em olhares e algumas vezes eu percebo os pacientes tristes não mais pelo tratamento por estar em tratamento nem pelo diagnóstico mas uma vida triste sabe? e aí algumas vezes eu pergunto o que que te faz feliz? o que que você tá fazendo quando você tá em casa me diz o que que você fazia que te trazia felicidade antes disso tudo acontecer e algumas vezes as pacientes não sabem dizer a gente vive num ritmo tão maluco que a gente esquece que a gente tem que ter alegrias né? a gente não consegue mergulhar pra dentro e olhar onde tá nosso prazer genuíno sabe? então isso acontece muito e isso é um comentário do que você falou e eu queria agora que a gente já tá aqui mais pro terço final quero que você fale do seu livro porque eu ouvi você no podcast falando como é que foi a pesquisa né? foi uma pesquisa longa e profunda que você fez com vários profissionais e eu fiquei curiosa o pessoal tá perguntando também o nome do seu livro então me fala como é que foi esse mergulho e dá as dicas aí o nome e quando que a gente pode comprar bom Sabrina fique à vontade tá? temos tempo temos até as 7h10 depois eu vou com o doutor Leandro Telles o neurologista só pra complementar isso que você disse que é fabuloso eu entendo assim hoje tá? hoje a nossa saúde a nossa felicidade não podem depender de nenhum fator externo a nossa saúde a nossa felicidade não podem depender de qualquer influência externa porque senão fica muito fora do nosso controle mantermos o nosso estado interno é evidente que eu posso ficar chateada irritada com algum imprevisto mas isso por minutos não por horas nem por dias e nem por uma vida né? quando você fala dos seus pacientes a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes ela fala isso no livro A Morte é onde vale a pena viver que nos últimos dias da pessoa ela fica muito triste por ter percebido que não viveu a vida que deveria ter vivido e é igual aquela música do Epitáfio do Titãs né? pra simplificar aqui a conversa e é assim mesmo porque aí são como a gente falou mais cedo de crenças ilusões né? você vai indo você tá se distraindo você não consegue buscar as respostas no seu silêncio porque a gente não faz silêncio e nisso realmente a gente vai terceirizando a nossa saúde e a nossa felicidade eu falo isso hoje tá Sabrina? porque antes eu também achava que alguém ia se preocupar com as minhas horas de sono que alguém ia se preocupar com o meu excesso de trabalho tá gente? então eu falo isso com muito carinho pra todos vocês não esperem que alguém faça por vocês o que vocês precisam fazer por vocês esse é o autocuidado de novo trago esse tema o livro Sabrina ó peraí esse aqui ó esse aqui dá um tempo esse é o meu filho uma gestação de quase 4 anos e ele tá na pré-venda o lançamento vai ser dia 20 e ele por enquanto tá na pré-venda dá pra garantir o exemplar pela Amazon pela Submarino eu vou amar se vocês tiverem acesso depois compartilharem os feedbacks por quê? porque essa é uma troca Sabrina nós não estamos aqui porque não temos nada pra fazer a gente tá aqui porque a nossa missão é compartilhar a informação correta pra prevenir problemas né então no livro eu tenho histórias 150 influenciadores da nossa época físicos cosmólogos atores Fernanda Montenegro maestro João Carlos Martins Maurício de Souza são três grandes exemplos de pessoas que colocaram e ainda estão colocando mais vida dentro do tempo né e aí tem as doenças do tempo ansiedade depressão burnout que são consequências dos novos tempos não que esses problemas sejam novos mas agora eles estão com um número maior ponto então a Andrea tá dizendo aqui parto natural Andrea praticamente um forceps porque por muito tempo eu achei que eu não ia conseguir terminar por N razões não preciso nem entrar aqui nesses detalhes mas de novo eu acho que é a nossa missão sabe Sabrina que nos mantém com essa essa resistência a desistência olha que bonito eu resisto a minha vontade de desistir eu acho que em muitos momentos todos nós aqui ficamos confuso que a gente será que é isso eu penso isso todos os dias eu ouvi isso da Michelle Obama lá no documentário dela só assisti no Netflix então eu gosto de ter essas referências para que naqueles minutos da insatisfação do imprevisto que eu fico meio assim meio né pra onde eu vou pra quem eu peço ajuda eu falo bom já aconteceram coisas piores e eu já passei por elas estou aqui então eu trago esse olhar para as coisas que acontecem agora e é isso que eu trago então neste livro então tem pesquisa tem pontos de vista para que cada um pense dentro do seu próprio tempo tem a maternidade tem o tempo no esporte o tempo na música quantas músicas marcaram o tempo aqui das pessoas que estão aqui já estou até vendo aqui duas pessoas que eu amo aliás três o doutor Leandro Blasques veterinário dan psicólogo parceiríssimo também viu seu burnout se recuperou a doutora Ana Paula enfim muita gente bacana aqui então quero dar um beijo pra todos mas mais do que as falas das pessoas da minha experiência a minha história é muito pequena sabe Sabrina pelo número que nós temos hoje no Brasil de pessoas com diagnóstico de burnout que são 20 milhões minha história é muito pequena mas eu faço deste exemplo que eu vivi um motivo para todos os dias então como eu te disse resistir a desistir porque se este é um problema dos novos tempos e a velocidade é um sinônimo de progresso as coisas não vão parar a tecnologia não vai mudar então lembra que eu disse outras civilizações outras épocas já viveram seus perrengues pelas mudanças de tecnologia então nós só somos mais uma etapa desse todo que estamos vivendo os nossos perrengues e eu estou chamando de perrengue para quem usar a tecnologia de maneira equivocada para quem não aproveitar o tempo que acaba tendo a mais para descansar sabendo disso o que eu vou fazer eu preciso então dar um tempo voluntariamente que é o famoso como encontrar limite em um mundo sem limites vai depender de você porque cada um tem o seu limite porque cada um tem a sua saúde eu não posso me comparar com ninguém nem com hábitos nem com estilo de vida então eu preciso fazer a minha parte sabendo que a velocidade é sinônimo de progresso a tecnologia está bombando a gente viveu agora dez anos em seis meses para nos adaptarmos a tudo então o que eu vou fazer daqui para frente se eu não me cuidar se eu no mínimo não dormir as horas necessárias se eu não me alimentar bem não vai adiantar depois bater o pezinho e falar nossa olha o que está acontecendo comigo e sobretudo sabendo que de novo ninguém é responsável pela sua saúde e pela sua felicidade de novo não espere que o médico da empresa te afaste que o seu chefe perceba que você está trabalhando muito não você vai ter que tomar uma decisão então se você tiver que conviver em ambientes hostis confusos tóxicos então você pode modificar o seu ambiente mental trazendo então o nosso tema sobre saúde mental eu arremataria aí o assunto que eu proponho no livro que é exatamente tudo isso que nós estamos falando se você precisa conviver em ambientes confusos que a sua mente pelo menos esteja organizada e saudável faz sentido fez total e assim quando a gente fala de saúde mental eu tenho um slide quando eu dou aula de medicina integrativa falando só da mente a gente tem várias formas de chegar nisso a gente tem a espiritualidade e isso é comprovadamente ela traz um benefício acreditar em algo maior faz com que a gente tenha mais força de lutar com coisas menores entre aspas perfeita eu gostei que você falou de música de uma certa forma que a oncologia integrativa musicoterapia tem papel importante a gente tem estudo com ressonância funcional que a gente ceda o paciente e põe música para ele ouvir e a gente vê essas áreas do cérebro de prazer e de alegria sendo acionadas e a gente pode por exemplo no meu caso levar música para um ambiente de quimioterapia de radioterapia e fazer com que esses pacientes relaxem mais a gente tem meditação e na minha rotina às vezes eu falo de meditação ainda tem gente que acha que eu estou falando de religião e as pessoas ainda confundem isso e a gente tem psicologia então a gente não tem como a gente tem um leque de opções para ir em busca disso e tudo para mim se resume muito ao respirar porque seja na meditação seja na religião na espiritualidade seja na música é um momento que a gente para um pouquinho e a gente respira vivendo o agora eu acho que esse viver o agora é a base de tudo então isso tudo fez total sentido para mim sabe Isabela muito muito lindo e grandioso o que você fala Sabrina pegando aqui a sua fala eu nunca me esqueço eu estava entrevistando o Nelson Mota lá no Rio na casa dele de frente para o mar uma coisa e o Nelson Mota ele viveu muitos períodos da nossa história recente e ele vai fazendo as comparações políticas com músicas e tal está fantástico esse capítulo mas na hora de falar sobre pausas ele ah eu não consigo parar porque eu sou muito agitado e não sei o que eu falei assim Nelson até as músicas mais agitadas tem seus momentos de pausa uma micropausa uma pausa um pouco maior sabe e esse foi o insight que me veio naquele momento aliás no momento daquela entrevista porque muitos dos que estão aqui na live em algum momento já pensaram eu não posso parar ou como outro dia eu entrevistei uma moça numa semana que eu falei sobre o Reacenda uma moça que teve o burnout bem jovem e ela disse que ela chegou no burnout porque ela sabia que tinha uma coisa errada mas ela falava eu não tenho tempo para ficar doente eu não posso ficar doente né então essa é a ilusão que todos nós estamos vivendo ou você vai escolher uma pausa voluntária ou vai escolher uma pausa ou vai ter que viver uma pausa involuntária e para fechar essa parte que nós estamos falando sobre velocidade lembra que eu falei a velocidade é um ano de progresso percebam todo mundo quando faz uma coisa rápida nossa que legal fez rápido chegou rápido fez tudo rápido né a gente vive no mundo express ponto se alguém aqui fizer um pedido pelo iFood e não ficar aflito com o tempo me manda um direct que eu preciso te conhecer né todo mundo quer tudo para rápido fui no correio hoje nossa mas não dá para chegar antes e assim vamos todo mundo quer tudo para ontem desculpa gente essa é a verdade né então quero dar o último lembrete sobre esse assunto nas estradas nós temos limite de velocidade por que será né outro dia eu fui para o interior sim 120 mas tem um limite é isso que eu estou falando no livro você pode ter um estilo de vida corrido tal não sei o que mas tem que ter limite você vai ter que fazer uma pausa para descansar ou você vai fazer pausa para descansar meu bem ou você vai ter que fazer pausa para se tratar e aí é uma é uma escolha que enquanto ninguém está sentindo na pele algo que seja incapacitante né ou seja triste a gente vai indo né Sabrina vai indo então está aí as informações eu adorei saber que você trata com musicoterapia porque tudo isso interfere nas nossas células né com certeza a gente tem cada estudo maravilhoso e medicina integrativa me atraiu muito porque toda baseada em evidência né e no nosso mundo de oncologia eu acho que é muita demais e aí conseguir uma coisa que faz muito sentido para mim né a parte integrativa e a ciência junto a gente está aqui com 12 minutos para fechar eu vou fazer um comentário e vou te pedir uma mensagem final o comentário que eu quero fazer é assim nenhuma live eu tinha abordado ainda a questão do burnout é um tema que eu abordo muito nas minhas aulas né faz parte porque eu falo muito do paciente e aí eu tenho sempre um momento que eu falo do profissional e a gente está nesse fim entre aspas de pandemia que a gente não sabe se é fim ou se não é mas eu tenho muitos amigos que estavam no front e que realmente sofreram demais e ouvindo tudo que você falou em vários momentos eu ouvi frases que eu ouço dele sabe inclusive no começo da pandemia quando a gente estava lá para o 20 de março e aqui fechou 13 de março eu querendo algemar meu pai na maçaneta da porta ele com 74 anos tendo ano passado ficado internado por uma sinusite eu falei pai pelo amor de Deus eu vou aí vou te amarrar e ele falou Sabrina o câncer não espera as minhas pacientes precisam ser atendidas e assim ele tem uma equipe sabe ele tem uma equipe muito boa mas a gente fica nessa angústia de que é a gente que tem que resolver né porque é o laço do que a gente criou mesmo a gente tendo um time né então esse momento agora é falando para os meus amigos para os profissionais que eu conheço e que eu não conheço é uma mensagem carinhosa é que prestem atenção que se protejam e a minha gratidão por tudo que fizeram e eu sei que foram momentos muito difíceis chorei junto com muitos de vocês e para fechar eu queria saber quem é Isabela hoje depois que tudo isso aconteceu depois de tudo isso passado quem é você hoje em agosto de 2020 uau e olha que vai fazer dois anos né agora ô Sabrina deixa eu só pegar aqui a sua a sua carona agradecer profundamente a todos os profissionais que estão na linha de frente estiveram e ainda estarão tem vários aqui que eu estou vendo doutora Ana Paula Pena nossa tanta gente bacana que bom sabe ver que está todo mundo nessa missão quando você vai estudar o burnout Sabrina você entende que bom ele já se chamou neurastenia em 1869 quando não tinha nem luz elétrica como a gente conhece hoje tá e aí ao longo do tempo é outros médicos porque esse termo neurastenia foi um médico chamado George Miller que escreveu um livro chamado American Nerveness que falava de uma sociedade moderna em surto por conta da modernidade sem luz elétrica tá depois de lá pra cá nós tivemos outros médicos que mudaram nomes mas todos tentavam explicar a mesma coisa excesso de tudo de modernidade de pressa de estresse de... aí você teve na década de 70 o Freudenberg que viveu dentro do ambiente profissional dele ele viu ele viveu pessoas médicos tendo burnout roda a fita na década de 80 Cristina Maslache tem o livro The Cost of Care e o curso de cuidar pronto cheguei onde eu queria em 80 a doutora Cristina ela coloca os grupos mais suscetíveis a ter burnout o primeiro de todos é o médico o primeiro grupo é de médicos né que se doam muito e não podem errar então as profissões que se dedicam muito cuidam de outros né então veterinários médicos padres no meu livro eu falo disso um padre jornalista professores bombeiros policiais ou seja profissionais que não podem errar tem muito mais chance de ter burnout então por que que eu tô trazendo essa fala porque vocês que estão nos acompanhando e conhecem outras pessoas que estão vivendo né esse modelo que já foi dito lá atrás não foi Isabela que disse pessoas que trabalham muito dedicam muito mas não podem errar prestem atenção neste movimento porque se eles estiverem né falando só sobre o trabalho com aquelas sabe aquelas posturas assim Sabrina se me pedirem assim ó sabe naquele jogo de imagem e ação que você tem que fazer uma imagem a pessoa adivinhar se fosse tentar desenhar ou falar burnout eu faria essa aqui ó sabe aquele negócio na cabeça que todo mundo faz é isso então fiquem muito atentos com quem vocês estão convivendo porque isso tá do nosso lado vou repetir número da USP 20 milhões de diagnósticos de burnout no Brasil então a gente não pode desconsiderar então meu respeito e minha meus sinceros votos para que todos se cuidem médicos e todos os outros profissionais Sabrina o que você me perguntou mesmo ah quem é Isabela hoje até babando então é o seguinte quem é Isabela hoje Isabela hoje dorme 8 horas todas as noites eu quando não durmo 8 horas eu tenho um dia muito improdutivo eu penso pior eu sinto pior eu fico muito mais down assim as coisas parece que você muda a lente do óculos e de fato você pode até começar a enxergar pior se você dorme menos então hoje a Isabela dorme 8 horas hoje eu fico muito atenta a minha agenda que se eu sobrecarrego um dia eu vou aliviar no outro isso pra mim são as duas principais mudanças sabe sem me defender mais sem colocar mais limites mesmo que isso doa recentemente eu tive que dizer não pra várias coisas que eu queria porque você dizer não porque você quer fácil aliás porque você não quer é fácil eu quero ver você dizer não pra coisa que você quer mas você não pode né então hoje eu preciso dizer mais não mas pra poupar minha saúde e isso vai pra todo mundo trabalho família amigos então hoje eu consegui encontrar o meu caminho do meio ninguém vai parar de trabalhar ninguém vai viver no mundo cor-de-rosa a tecnologia não vai estacionar ou desacelerar não então sabendo de todo esse contexto nós precisamos fazer a nossa parte e pelo menos organizar e manter saudável esse ambiente mental lembrando que um problema de saúde não significa que você não seja uma pessoa saudável hoje eu me considero uma pessoa muito saudável muito mais saudável do que antes do burnout é isso são as coisas que a gente traz na vida a gente vê o obstáculo e a gente transforma vira uma missão a gente está alinhada nessa vontade de espalhar o bem de trazer coisas boas e eu estou muito feliz de a gente estar fechando essa live agora essa nossa live vai virar podcast eu sempre termino um pouquinho antes que eu tenho pavor de perder isso e não virar podcast eu fico nervosa porque eu já perdi algumas pois é Isabela muito obrigada uma admiração enorme eu faço evento gratuito para paciente oncológico se chama nosso papo rosa eventos grandes no net rio no cinema do rio sul que é o shopping aqui do rio e a médica que é coedelezadora comigo a Maria Julia calas pediu para te mandar um beijo que ela te adora beijo ela me mata e Isabela obrigada de verdade parabéns por toda essa caminhada linda e admirável viu obrigada doutora pelo convite conte comigo para outras lives outras conversas quanto mais diálogos assim melhor para todos nós muita saúde para todos vocês e que o tempo sempre esteja a favor de cada um é isso obrigada Isabela beijo beijo parabéns 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 parabéns